Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Lição 16. A Regra de Ouro. Você pode fazer, se acreditar que pode. Com esta lição, nos aproximamos do ápice da pirâmide do curso sobre a Lei do Sucesso. Esta lição é a estrela-guia que permitirá usar de modo lucrativo e construtivo o conhecimento reunido nas lições precedentes. As lições anteriores deste curso contêm mais poder do que a maioria dos homens poderia dispor com segurança. Por isso, esta lição é um regulador que, se observado e aplicado, lhe permitirá conduzir seu navio de conhecimento em meio aos rochedos e recifes do fracasso que geralmente assolam o caminho de todos que chegam ao poder de forma súbita. Por mais de vinte anos, observei como os homens se comportam quando detêm poder e fui forçado à conclusão de que quem o conquista, de qualquer outra maneira que não seja vagarosa, passo a passo, corre o risco constante de destruir a si e a todos que influencia. Deve ter ficado óbvio para você há tempos que este curso inteiro leva à conquista de poder em proporções que podem produzir o aparentemente impossível. Felizmente, fica evidente que esse poder só pode ser atingido pela observância de muitos princípios fundamentais, princípios que convergem todos nesta lição, baseada na lei que iguala e transcende em importância todas as demais escritas nas lições precedentes. Do mesmo modo, fica evidente para o aluno atento que esse poder só pode durar mediante a fiel observância da lei em que esta lição se baseia. Nela, situa-se a válvula de segurança que protege o aluno descuidado dos perigos de sua insensatez e protege também aqueles que ele poderia colocar em perigo caso tentasse driblar a determinação prevista nesta lição. Brincar com o poder que pode ser alcançado a partir do conhecimento contido nas lições precedentes deste curso sem um total entendimento e a estrita observação da lei exposta nesta lição equivale a brincar com um poder que pode destruir, bem como criar. Agora estou falando não do que eu suspeito ser verdade, mas do que sei que é verdade. A verdade sobre a qual este curso inteiro e esta lição em particular baseiam-se não é invenção minha. Minha única reivindicação é ter observado sua aplicação invariável pelos caminhos diários da vida por um período de mais de 25 anos de luta e tê-la adotado e utilizado tanto quanto podia à luz de minhas fragilidades e fraquezas humanas. Se você exige prova positiva da solidez das leis em que este curso em geral e esta lição em particular se baseiam, devo declarar incapacidade de oferecê-la, exceto por uma testemunha, você mesmo. Se você exige evidência mais substancial e abalizada do que a minha, é meu privilégio encaminhá-lo aos ensinamentos e à filosofia de Cristo, Platão, Sócrates, Epícteto, Confúcio, Emerson e dois dos mais modernos filósofos, William James e Hugo Musterberg, de cujas obras peguei tudo o que constitui os mais importantes fundamentos desta lição, com exceção do que adquiri a partir de minha limitada experiência. Por mais de quatro mil anos, os homens têm pregado a regra de ouro como uma norma de conduta adequada, mas infelizmente o mundo aceitou as palavras e esqueceu totalmente o espírito desta injunção universal. Aceitamos a regra de ouro apenas como uma regra sólida de conduta ética, mas fracassamos em entender a lei que a embasa. Ouvi a regra de ouro ser citada muitas vezes, mas não lembro de ter ouvido uma explicação da lei que a embasa, e faz poucos anos que eu a entendi. Por isso, sou levado a crer que aqueles que a citaram não a entendiam. A regra de ouro significa substancialmente fazer aos outros o que você desejaria que fizessem para você se as posições fossem contrárias. Mas por quê? Qual o verdadeiro motivo para uma consideração bondosa pelos outros? O verdadeiro motivo é o seguinte. Existe uma lei eterna por cuja operação nós colhemos o que semeamos. Ao selecionar a regra de conduta pela qual se guiar nas transações com outros, você muito provavelmente será justo e equitativo se souber que com essa escolha está colocando em movimento um poder que seguirá seu curso para o bem ou para o mal na vida dos outros e que por fim retornará para ajudá-lo ou prejudicá-lo, de acordo com sua natureza. O que um homem semear também colherá. É sua prerrogativa tratar os outros de forma injusta. Mas, se entende a lei sobre a qual baseia-se a regra de ouro, você deve saber que seu tratamento injusto volta para de onde saiu. Se entendeu plenamente os princípios descritos na lição 11 sobre pensamento preciso, será muito fácil entender a lei sobre a qual baseia-se a regra de ouro. Você não pode corromper ou mudar o curso dessa lei, mas pode adaptar-se à sua natureza e, assim, usá-la como um poder irresistível que irá levá-lo a muitas conquistas que não poderiam ser atingidas sem tal ajuda. Essa lei não se limita apenas a arremessar de volta seus atos de injustiça e indelicadeza em relação aos outros. Vai além disso, muito além, e devolve os resultados de todo o pensamento que você emite. Assim, não apenas é aconselhável fazer aos outros aquilo que deseja que eles façam a você, mas, para aproveitar plenamente os benefícios dessa grande lei universal, pensar dos outros o que deseja que eles pensem de você. A lei sobre a qual a regra de ouro é baseada começa a afetá-lo para o bem ou para o mal no momento em que você emite um pensamento. Quase chegou-se a uma tragédia mundial porque as pessoas, em geral, não entenderam essa lei. Apesar da simplicidade, ela é praticamente tudo de valor duradouro que deve ser aprendido, pois é o meio pelo qual nos tornamos mestres do nosso destino. Entenda essa lei e você entenderá tudo o que a Bíblia tem a revelar, pois a Bíblia apresenta uma cadeia ininterrupta de evidências de apoio ao fato de que o homem é o autor de seu destino e que seus pensamentos e ações são as ferramentas com as quais ele o produz. Em tempos de menos esclarecimento e tolerância do que o presente, alguns dos maiores pensadores que o mundo já produziu pagaram com a vida por ousar desvendar essa lei universal, de modo que pudesse ser entendida por todos. A luz da história é uma evidência encorajadora do fato de que os homens estão gradualmente lançando fora o véu de ignorância e intolerância, observar que não corro risco de danos corporais ao escrever algo que me custaria a vida há alguns séculos. Embora este curso lide com as leis mais elevadas do universo que o homem é capaz de interpretar, o objetivo foi mostrar como elas podem ser usadas nos assuntos práticos da vida. Tendo em mente o objetivo da aplicação prática, vamos agora analisar o efeito da regra de ouro com o episódio que segue. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!